Para poder funcionar aqui o nosso aplicativozinho aqui, você precisa ter, se você estiver usando a versão, você estiver usando o celular da linha Samsung, ou melhor, que usa Android, você tem que ter um celular a partir do Android 5.0, é aquele Lollipop, tá bom? Eu, para poder fazer os reviews de todos os drones aqui da coluna, a gente usa um J7 Metal, que é um celular bastante, já ultrapassado, um celular de 2016, ele roda numa boa, tá certo? Então, a gente usa o J7 Metal e você tem que ter o Android 5.0 ou superior, que é o Lollipop, para você operar o seu drone. 2. Se você estiver usando a linha Apple, então se você estiver usando o seu iPhone, você tem que ter a versão 9.0 para frente, tá bom? Desculpa pessoal, não manjo nada de Apple, eu tenho o meu iPad que eu uso lá para eu voar, para eu trabalhar, mas eu sei muito pouco qual que é a versão, se tem algum, se é parecido, etc, eu não sei, tá bom? Mas, é essa versão que você tem que ter no seu celular para você usar esse aplicativo aqui do Filme X8 SE 2020, ou melhor, Filme X8 2020, né? Filme X8 2020. Bom, sabendo disso, você tem que, para poder baixar o seu aplicativo, você tem basicamente aí duas, três maneiras, tá certo? A primeira maneira, é através da própria caixa, né? Você abrindo aqui, quando chegar o seu drone, você vai ver, lembrando que nós temos link aqui, desse drone aqui, que a gente já está fazendo vários reviews, vários voos com ele, nós temos link aqui na descrição, tá bom? Então, corre lá, que é um link oficial aqui da coluna, você vai receber igualzinho, nós recebemos aqui na coluna, tá bom? Você tem esse QR Code aqui, tá bom? Escaneia, ele joga diretamente lá para você fazer o download do aplicativo. O download, o aplicativo Filme X8 aqui, lá no site oficial da Filme, o Filme Neve, eles tiraram do ar. Olha, eu olhei agora há pouco e não tem mais disponível, somente para o Mi Drone. Então, se você tem aí, ou conhece alguém que usa o Mi Drone, corre lá na página oficial da Filme, você dá para você fazer o download através de lá, tá bom? Na aba de download. Do Filme X8, não. Você tem essa opção de você baixar através do QR Code, ou então, no nosso caso aqui, a gente entrou lá no Google Play e fizemos o download através da Google Play, beleza? E aí você faz o processinho lá, é bem simples, é bem pequenininho, né? É um arquivo de 68 MB, alguma coisa assim, tranquilão, tá bom? Esse aplicativo aqui, essa versão que nós temos aqui, pessoal, é a versão 1.0.15, tá certo? De 16 de novembro de 2020, tá bom? Então, já é a versão mais atual que nós estamos usando esse aplicativo. Só para referir a informação, esse celular que eu estou usando é um A10, tá bom? Da Samsung. É um celular bastante simples, então, você que tem um celular simples também, você pode voar o seu Filme X8 também, beleza? Muito bem, moçada. Seguinte, ó. Então, basicamente, pessoal, deixa eu só ligar aqui o Wi-Fi rapidinho. Você não precisa ter o Filme na sua casa, para você fazer esse download aqui, tá? Você pode fazer o download desse aplicativo antes do seu drone chegar, tá bom? Você pode fazer, tem essa opção também. Você tem aqui a aba Enter Device e aqui em cima, nós clicamos aqui, inclusive, está meio, se vocês verem aqui, pessoal, está meio quebradinho aqui, que eu deixei cair o celular. Aí nós temos aqui uma série de informações aqui. Nós temos o, você faz o seu, você vai fazer um cadastro no site da Filme, tá bom? Através do aplicativo mesmo, tá bom? Ele é muito simples de fazer esse cadastro, tá certo? Simples demais. Você vai fazer esse cadastro, por quê? Ele vai ficar Fly Records, quando você trocar de celular, os Fly Records, né? Que é aquela, toda a informação de voo seu, vai mudar, você pode mudar de celular, ele vai ficar no celular, porque você vai estar alocado na conta da Filme, tá bom? Aí você tem aqui, ó, região. Você vai escolher a região, nesse caso aqui eu coloquei em Authors, tá bom? Ou seja, região Outras, tá bom? Deixa eu colocar aqui para dar um foco. Aí aqui, Language. Eu preferi colocar em inglês. Não sei se tem, não, não tem em português, só tem inglês, espanhol e mandarim. Aí você tem aqui, Insurance Code About Us, que é o, as informações do, do, da Filme, né? E Check For Updates, tá bom? Que nesse caso aqui, como vocês podem ver, não tem nenhuma update do aplicativo, tá? E a ser feito, tá bom? Ou seja, é a versão mais atualizada. E aqui embaixo, Sign Out, que você pode sair, fazer o logout do aplicativo, tá certo? Da conta. Uma outra coisa que o pessoal sempre pergunta é o seguinte. Vem, quando você compra o seu drone, né? Eu vou ter que ligar com o rádio controle. Quando você compra o seu drone, ele vem com esse cabinho aqui, tá bom? O pessoal pergunta se eu posso trocar esse cabinho por outro. Você pode, sim. Que, inclusive, é o que eu vou fazer agora. Eu vou ligar o controle remoto, deixar afastado, para mostrar a tela para vocês. E vou usar esse cabo aqui. Esse cabo aqui, inclusive, é da corrente DJI, tá bom? Você só tem que se atentar se o cabo, ele é um cabo USB, tá bom? E não apenas cabo carregador. Tem esse problema aí, tá bom? Tem muitos carros USB que são carregadores, tá bom?